Eu não vou mais sair pra curtir Não vou mais sair pra dançar Eu só vou querer te amar Eu só vou sair se você me lavar Distante de você Não dá mais pra viver No frio da solidão Machuca o coração Não tem como ser Não há mais condição Eu sem o seu amor Não tenho vida não Porque você não acredita Que tudo que eu fiz foi por amor Pra ter você na minha vida O que você quiser Faça o que for Eu não vou mais sair pra curtir Não vou mais sair pra dançar Eu só vou querer te amar Eu só vou sair se você me levar Não vou mais te chamar atenção Não vou mais brigar sem razão Eu só vou querer te amar Eu só vou sair se você me levar Por que você não acredita Que tudo que eu fiz foi por amor? Pra ter você na minha vida Pra ter você na minha vida Eu só vou querer te amar Eu só vou querer te amar Eu só vou querer te amar Eu só vou sair se você me levar Eu só vou querer te amar Se você me levar Eu só vou querer te amar se você me levar